Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Bom gente, eu vou mostrar para vocês o que eu faço com minhas plantinhas que estão dentro de casa agora no finalzinho da tarde, tá? São plantas de sombra, tá? Que eu cultivo dentro de casa e eu vou estar dando uma dica muito especial para vocês, principalmente nos dias de calor, né? Quando começa a fazer calor. Aqui na região sul agora começa a esquentar, mas eu sei que já mora em regiões quentes aqui do Brasil você pode estar fazendo todos os dias em suas plantinhas, tá? Venham comigo que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, como eu falei para vocês, tá? As minhas plantinhas da sala, que eu já mostrei em outros vídeos, né? Que são plantas que ficam dentro de casa, na sombra. É sempre importante você estar regando as folhas das suas plantas, tá? Até porque as suas plantas, elas respiram pelas folhas. Então, nos dias quentes, principalmente assim, nos dias que fazem mais calor eu gosto de estar borrifando a água nas folhas delas. Já tira o pó e também já ajuda elas a se desenvolver. No meu canal eu tenho vídeos explicativos sobre os cuidados que você deve ter com a palmeira rafis, tá? Essa é uma palmeira rafis. Se você notar que as pontas estão ressecadas, pessoal, é falta de água nas folhas. E se você notar que as folhas estão ficando amareladas, né? É sinal que falta adubo. Nitrogênio é o principal adubo para essa planta aqui. Já que é uma planta que tem mais folhas, né? Aí depois eu também tenho essa amaranta aqui. Olha só, ela tá com brotações novas. Olha que linda que está. E também eu venho borrifando água nas suas flores. Elas adoram, gente. A amaranta, a amaranta é uma planta que também, ela não gosta de água com cloro. Elas odeiam água com cloro. Olha aqui, até aqui a ponta tá meia ressecada. Porque teve uns dias que eu não molhei, tá? Mas é importante molhar quando faz calor três vezes na semana. Eu também tenho uma jibóia aqui que tá pendurada. Vou dar uma borrifada de água nela. Vai lá em cima, ó. Aqui eu tenho essa peperômia verde. Também gosta muito de água em suas folhas. Elas amam. Agora no calor, né? Refresca elas e elas... Como é que se diz? Elas vão... Elas respiram pelas folhas, na verdade, né? Aqui é uma muda de lírio. Acho que no outro vídeo eu não mostrei pra vocês. Eu não tinha ganhado ainda. Eu ganhei. Tá plantado até numa caixinha de leite. Eu vou ter que mudar ele pra um vaso. Também gosta muito de água nas suas folhas. Outra espécie de amaranta, que é essa aqui. Gente, parece que elas têm a sorrinha depois que a gente borrifa a água. É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva. Que as minhas dicas podem ter ajudado alguém aí. Um abraço e até o próximo vídeo.